Operação Eldorado, combate garimpo ilegal no Rio Madeira, em Rondônia. Vamos ver essa reportagem que o Igor vai trazer para mim aqui no vídeo. Olha só, esse combate a garimpo ilegal, mais dragas sendo estouradas aí. Pode rodar, vamos lá. Polícia Federal, em colaboração com o IBAMA, o Exército Brasileiro e a Polícia de Fronteiras e Divisas, o batalhão do BPFRON, acabou deflagrando a Operação Eldorado com o objetivo de coibir o garimpo ilegal no Rio Madeira. A operação busca também conter a degradação ambiental causada por atividades ilegais nas imediações de Nova Mamoré e Porto Velho, ambos no estado de Rondônia. A ação envolveu 25 agentes federais, incluindo explosivistas, pilotos de embarcação e membros do Grupo de Pronta Intervenção, o GPI, dois agentes do IBAMA, 48 militares do Exército Brasileiro e quatro policiais militares do BPFRON, também participaram da operação. Durante a ação, oito dragas e balsas utilizadas na extração ilegal de ouro foram inutilizadas, avaliadas em aproximadamente dois milhões de reais. Além disso, 18 dragas e balsas foram inspecionadas para verificar a conformidade com a legislação ambiental. Extração ilegal de minérios com uso de materiais tóxicos nos rios tem um impacto direto na saúde humana e na fauna, mas também na flora da região. Responsáveis por essas práticas poderão ser acusados de crimes de usurpação de bens da União e extração de recursos minerais sem permissão, concessão ou licença. Se condenados, poderão enfrentar até seis anos de detenção e multas. A operação é uma homenagem ao novo Eldorado, nome dado ao estado de Rondônia na década de 1970, devido às riquezas naturais encontradas na região, especialmente ouro, cassiterita e diamante, sobretudo na bacia hidrográfica rondoniense. Eu volto com você. Obrigado, obrigado, Marcos. Na verdade, o garimpo é ilegal. Por que o garimpo é ilegal? Sempre a gente fica perguntando, questionando, questionando, as dragas estão sendo explodidas. O garimpo legal no Brasil é proibido porque muitas vezes ocorre em áreas protegidas, causando danos ambientais graves, como desmatamento, contaminação por mercúrio, que, aliás, isso é muito sério aqui em Rondônia, principalmente. Contaminação por mercúrio, destruição de habitats naturais, além disso, frequentemente envolve trabalho infantil, condições de trabalho precárias e conflitos sociais. O governo busca regulamentar e controlar a mineração para garantir a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Porém, sempre tem aqueles que estão trabalhando na clandestinidade, trabalhando de forma ilegal. E aí está mais essa operação, a Operação Dourado, que combate o garimpo ilegal em Rondônia.